Fala meu guerreiro, fala minha guerreira, sejam bem-vindos ao canal, tá? Bizu de hoje vai ser sobre corrente elétrica, primeira legião, segunda legião, potência elétrica. Então fique atento, roda a vinheta! Então, galerinha, vamos agora para o Bizu. E você, caiu de paraquedas? Então, se curtiu o vídeo, coloque aí, gostei, tá? Dê um like, deixe no comentário aí o que você quer ver aqui no canal. Entre em contato comigo, os meus contatos, o WhatsApp e o Instagram estão todos na descrição. Então, não perca esta oportunidade. Qualquer dúvida, tira a foto, manda para mim, que a gente vai responder a sua dúvida. Tranquilo? Fechado? E para continuar recebendo o Bizu, inscreva-se no canal, ative o sininho e não perca aí o Bizu do Prof. Pará, tá bom? Vem comigo aqui agora. Corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É a quantidade de carga que atravessa um condutor em um determinado tempo. Então, eu tenho carga, eu tenho tempo e para descobrir corrente elétrica, eu posso usar o que iate. Olha o Bizu aqui. Que iate. Que iate você vai ter? Não sei. Me convida? Eu aceito. Então, o que iate? O que é a carga, o i é a corrente e o delta T, variação de tempo. Fechado? Tranquilinho? Cuidado, galera. Um Bizu. Muitas vezes, você vai usar o que iate junto com a fórmula do quimero. Então, fica atento aí, tá? O quimero você sabe, né? Que é carga, M é a quantidade de elétrons ou prótons em excesso, mas como eu estou falando de corrente elétrica, será elétrons em excesso. E o E é a minha constante de 1,6 vezes 10 a menos 19. Primeira lei de ohm. Serve para os resistores ohmicos, tá? Resistores ohmicos são resistores que obedecem às duas leis de ohm. O primeiro fala o seguinte, quem vê, ri. Ou você também pode ter aprendido e decorar que o u, ele ri. Então, fica contigo, tá? Tá contigo. Quem vê, ri ou o ria? Eu gosto do u ria. Uma carinha feliz. U ri. Mas aí está com você, tá? O importante é você lembrar que o v ou o u é a DDP do circuito. É medida em volts. Que o r é a resistência, medida em ohm. E que o i é a corrente. Então, eu vou colocar aqui para você, ó. O i é a corrente, medida em ampere. O r é a resistência, medida em ohm. E o u é a DDP medida em volts. Ou u, ou o próprio v. Mas você não pode esquecer que significa DDP. Diferença de potencial. E a segunda lei? A segunda lei é a característica do resistor, tá? É a estrutura do resistor. Então, fala que a resistência é o L sobre A. Então, a segunda lei serve para calcular a resistência. Rô L sobre A. Essa é a constante de resistividade. Esta é o comprimento do fio. E o A é a área da seção transversal. Tranquilinho, então? Então, quem vê ri porque gosta de rolar. Quem vê ri porque gosta de rolar. O nome dessa letrinha aqui é Rô. Fechado? Rô Lá. Tá comigo? E potência, Pará? Como é que eu calculo potência que o resistor te cifra? Você pode calcular pelo piu. Você pode calcular pela pria. E você pode calcular pelo por, tá? Então, é piu, pri, pu, quadrado, nu, i, i, nu. Piu, pri, pu, quadrado, nu, i, nu. Se o exercício trabalhar com potência, corrente, ddp, é piu. Se ele trabalhar com potência, resistência e corrente, é piu. Se ele trabalhar com potência, ddp e resistência, é por piu, pri, pu, quadrado, nu, i, nu. Fechadinho? Tranquilinho? Então, olha só este exercício. Deseja se ligar uma lâmpada incandescente de 12 volts e 36 watts. Então, ó, desenhei aqui já o circuito e botei a lâmpada 12 volts e 36 watts. Para que a lâmpada não queime, a menor resistência que se deve associar em série é de, este desenho não veio no exercício, mas eu coloquei aqui para auxiliar. Então, eu quero ligar a lâmpada a uma ddp de 120, só que se eu ligar a lâmpada diretamente sem a resistência, 120, a lâmpada só aguenta 12, a lâmpada iria queimar. Para isto, a gente coloca uma resistência, para ela ter uma queda de tensão aqui, para ela roubar um pouco desta ddp e deixar só passar 12 volts. Pensa comigo, galera, para chegar a 12 volts aqui, esta resistência tem que segurar uma pancada de quantos volts? Tem que segurar uma pancada de 120 menos 12, 108 volts. Então, já sei que este resistor tem que ter uma ddp de 108 volts. Fechadinho? Tranquilinho? Para esta lâmpada funcionar, qual é a corrente que vai passar com esta especificação? Eu vou calcular agora qual é o valor da corrente que vai passar aqui, já que a ddp é de 12 e a potência é de 36. Bom, vamos lá, calculando. Eu tenho potência, ddp, quero saber corrente. Potência, ddp, quero saber corrente, eu uso qual? Pio. Potência 36, corrente é o que eu quero achar, ddp 12. Passa para lá dividindo, a corrente vai ser 36 dividido por 12, que é igual a 3 amperes. Então, esta corrente que vai passar por este circuito é 3 amperes. Para que você calculou a corrente? Por que eu quero saber a resistência aqui? A ddp eu já sei quanto que vale. É o que falta para 12 para somar 120. Para descobrir a resistência ali, eu posso usar o URI. Para calcular a resistência, eu posso usar o URI. A ddp eu tenho 108. A resistência é o que eu quero achar. Como o circuito está em série, esta corrente de 3 amperes também passou por aqui. Então, a corrente vale 3. Logo, a resistência é 108 dividido por 3. Aqui vai dar 3 vezes 3, nó, por 10, 1. 3 vezes 6, 18. 36, ohm. Este é o valor da minha resistência, que está na letra C. E aí, galerinha, curtiu? Então, agora é a hora. Deixe o seu like e para receber mais visuos, se inscreva no canal. E lembre-se, vamos gabaritar porque eu estou contigo até o final da sua preparação, ok? Mac! Tchau, 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 tchau.